Quando um surto aparece, um homem barrica-se dentro do apartamento e começa a racionar alimentos. O complexo é invadido por screamers infectados e com o mundo a desmoronar-se, ele é deixado completamente sozinho a lutar pela sua vida. Conheça as avaliações divergentes dos principais críticos de cinema sobre o filme, uma positiva e outra negativa. Com base no trailer e dados apresentados, vale a pena ser visto? E se já viu, queremos saber sua opinião. Deixe seu like, inscreva-se no canal e esteja sempre por dentro do universo dos filmes de terror. Até a próxima produção.